Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e acabou de passar a conferência da Microsoft na E3 E devo dizer que foi uma senhora conferência, muito bom, muito... Nossa, cara, a Microsoft está aprendendo... Ano passado, a conferência da Microsoft foi excelente, eu elogiei bastante Esse ano achei melhor do que ano passado E eu vou dizer algumas coisas aqui Foi uma conferência grande, mas duas horas e zilhões de anúncios e jogos novos Eu não vou passar tudo aqui, como eu já falei para vocês Eu vou passar o que eu achar mais interessante E eu vou fazer vídeos específicos para algumas coisas, tá? Tem jogo que eu quero falar em um vídeo sozinho Tem situação que a Microsoft fez que eu vou fazer vídeo sozinho Então, vamos falar Primeiro eu vou começar com os anúncios do Xbox, tá? Que não são jogos, são coisas do Xbox e são muitas coisas que eles anunciaram Bom, primeiro, galera, eu vou falar sobre os dois novos Xbox anunciados Sim, a Microsoft anunciou dois Xbox Primeiro é o Xbox One S, que já vai estar disponível agora em agosto Exatamente em agosto vai estar disponível o Xbox One S Que é o Xbox One Slim Eu só devo dizer para vocês que os rumores estavam todos certos Tá certo? Sobre o Xbox One Slim e sobre o Xbox Scorpio E a gente vai falar sobre isso O Xbox One Slim vai vir em uma versão de 500GB, 1TB e 2TB A versão de 2TB, que é a maior, vai ser de 349 A versão... não, mentira A versão de 2TB por 400 dólares A versão de 1TB, 349 E a versão de 500GB vai sair por 300 dólares Preços excelentes para um console que é menor E um pouco mais robusto, já que é mais recente do que os antigos Mas é uma... excelente, sempre tem que ter as versões Slim Elas são mais leves, mais baratas Normalmente duram até mais, certo? E foi anunciado e confirmado um rumor que a gente já sabia que era esse No final da conferência, o Phil Spencer veio e falou sobre o Xbox Scorpio É o projeto Scorpio, certo? Ele vai ser anunciado para o ano que vem E não foi delimitado exatamente qual o hardware desse Xbox Eles ficaram falando lá termos técnicos Mas para a gente que é leigo, isso não quer dizer muita coisa Eu entendo falar, ah não, tem não sei quantos giga de memória Não sei quanto processador, é tal Aí eu consigo entender, a GPU é tal Eles não falaram nada disso, eles quiseram manter em segredo Só para uma estratégia de marketing Não vimos ainda a aparência do Xbox One Scorpio Mas como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo específico Para falar sobre essas novas versões E o que isso significa para a indústria Esse vídeo vai vir também, promete hoje O Phil Spencer também anunciou uma das coisas mais legais Que é o que eu mais estou gostando Da postura da Microsoft e da Xbox daqui Que é a questão de querer integrar os jogadores Isso é incrível A gente já falou sobre isso há um tempo atrás Que é a coisa deles falando que não tem mais barreiras para network Que todo mundo, pela Microsoft, pelo Xbox pode jogar todo mundo com todo mundo Então eles anunciaram um negócio chamado Xbox Play Anywhere Que é jogue em qualquer lugar Isso quer dizer o que? Que qualquer dispositivo que você tenha o jogo Ele vai rodar Assim, você compra o jogo no Xbox ou no Windows 10 E você vai ter a versão dele também para Xbox E também as versões que tiver para mobile você também vai ter E é o seu mesmo save em todas as plataformas Isso é muito maneiro, tá? Outra coisa que eles anunciaram também É a questão de os jogos daqui para frente vão ser todos compatíveis com todas as plataformas Por exemplo, Gears of War, o 4, com essa aí Você vai jogar no Xbox One E vai poder jogar com a galera que joga no PC Certo? É, e isso é muito legal Eu já cansei de falar isso E aquele negócio, né? A bola agora está no campo da Sony Que em vez de vir ao público e falar Não, vamos então fazer um crossplay com a porra toda Todo mundo e tal Quer ser muito foda E a parar de dividir, né? Os gamers Sony não fez nada ainda Então vamos esperar para ver o que eles vão anunciar esse ano Espero que eles façam alguma coisa Porque isso ia ser muito legal Imagina, todo mundo PlayStation 4, PC e Xbox Todo mundo jogando junto Ia ser muito foda Bela iniciativa da Microsoft De conectar as plataformas Isso é muito bom Eles também anunciaram algumas novas features do Xbox Que eu peguei aqui As que eu acho que são mais interessantes Uma foi a questão de comunidade Você criar comunidade na Xbox Para conhecer mais gente Procurar pessoas Todo mundo que compartilha o interesse Mas a parada mais legal foi o Looking for Groups Esse Looking for Groups funciona assim Por exemplo, já aconteceu comigo isso Eu já falei para vocês Estou jogando pela TV Zumbia Só eu estou jogando os meus amigos Mais ninguém, certo? E aí eu vou lá Vou gravar um videozinho e tal Se eu tivesse essa opção já Do Looking for Groups Eu apertava o botão Procurava E ele ia procurar players Que também estavam querendo jogar Ponta Versa Zumbia junto E a gente ia se juntar e jogar E isso servirá Para basicamente qualquer jogo E é uma feature excelente Principalmente para alguém Que não conhece tanta gente Que joga certo jogo No meu caso Ponta Versa Zumbia, por exemplo Eu posso usar esse negócio, né? Ia ser muito legal Procurar gente que possa Com facilidade Sem você ter que ficar adicionando Amigo Aí chamando Não sei o que não De maneira fácil e rápida Gostei muito Foi anunciado também O Arena no Xbox Que é Assim Eles não deram muitos detalhes Então não deu para a gente entender Muito bem Mas será uma plataforma Competitiva De praticamente tudo Quanto é jogo Que tenha competitivo No Xbox Não sabemos claramente O que isso significa Certo? Mas Vai ser algo desse gênero Entendeu? Eles falaram que isso é uma plataforma Para além de entretenimento Ser O jogo competitivo E vamos ver Eu quero saber mais sobre isso Sabe? Falou em questão de fazer torneios E tal Quero ver como é que isso vai funcionar Mas parece interessante A Microsoft também fez uma parada Que é muito pedido por fãs E que eu achei muito foda Que é o seu controle Do Xbox Completamente personalizável Certo? Você entra no site Lá da Microsoft Do Xbox E você pode botar o seu controle Do jeito que você quiser A cor dos botões A cor do próprio controle Na frente e atrás A cor dos botões de cima Do direcional Do analógico Você pode mudar Tudo Mudar até o tom Tipo Ah não Quero que seja um tom Ser plástico Ou então ser mais fosco Ser brilhante Muitas opções Falou mais de 8 milhões De personalizações De combinações diferentes Isso é muito maneiro Nunca vi Numa delas fazer isso Já devia ter feito antes Que é uma ideia muito simples E eu acho que vai vender bastante Não sabemos Não sei como é que vai funcionar No Brasil Se isso vai ter no Brasil Mas Bom Eles lançaram Bom galera Vamos falar agora Sobre os jogos Foram vários jogos anunciados Eu não vou falar de todos Eu vou falar dos que eu gostei mais E provavelmente vai ter vídeo específico De cada um dos jogos Que eu achei Mais maneiro Tá certo? Então eu vou agora Com o primeiro Que foi mostrado Que foi o Gears of War 4 Eu infelizmente Não joguei muito Gears of War Eu sei que é incrível O Igor toda hora fala pra mim Mas eu não joguei Eu tive Xbox 360 Também no finalzinho Da geração E eu não peguei Esse parado de Gears Mas esse gameplay Que foi mostrado de Gears É sensacional Tá? Sensacional Tudo que eu vi ali Eu gostei Eu achei muito foda E eu tô muito afim De jogar o Gears 4 Eu tô pensando em pegar Tipo Não Tem o Gears 4 Tem outros jogos Que eu tô pensando Fazer isso também Tipo que nem eu fiz Com a Charter 4 Botar 5 vídeos por dia Da campanha Pra gente fazer a campanha Rapidão Eu acho que vai ser maneiro E eu tô E eu tô pilhado Pra jogar o Gears of War 4 Que inclusive Dá pra jogar Co-op online Que vai ser muito maneiro Foi anunciado também Junto do Gears of War O controle Do Xbox One Elite Aquele controle Que o Xbox tem diferenciado Personalizado Do Gears of War E tá uma coisa De louco Tá incrível Tá lindo Tá insano Tá? Eu gostaria Ver se já estiver vendendo Aqui Vou comprar Porque é maravilhoso O controle É muito foda Bom Foi anunciado Forza Horizon 3 E foi anunciado Também o novo personagem Do Killer Instinct Mas esses jogos Os dois jogos Eu não jogo Você sabe Que eu não gosto De jogo de corrida E Killer Instinct Só joguei no iniciozinho E já saiu há um ano Já no caso Mas são jogos Que vão lançar Forza Horizon 3 Também E tá bem bonito Bom Tivemos uma apresentação Da Square Enix Do Final Fantasy XV E o bagulho Tá belíssimo Tá lindo demais Uma luta Contra um chefão gigantesco Nunca teve uma luta Desse tamanho Nenhum jogo de Final Fantasy Eu tô muito animado Eu gosto demais de Final Fantasy Provavelmente Vai ter um gameplay Outro aqui Porque vocês não Você não Os brasileiros em geral Não gostam de assistir Final Fantasy É uma coisa Não sei porquê Mas quando vocês vão jogar Tá lindo demais Tomara que Final Fantasy XV Traga de volta A força que a franquia Final Fantasy tem Que ela é realmente maravilhosa Bom Anunciaram Novidades do Minecraft A intenção deles fazer Todas as plataformas Poderem jogar com elas mesmas Mods encontrou Meio que mod Que eles chamam de Add-ons Mas é como se fosse É mod no caso Pra algumas coisas e tal Mas né Minecraft né galera Já Eu tava esperando Anunciar no Minecraft 2 Imagina coisa dessa Mas não Mas obviamente Pro público de Minecraft Eles vão gostar bastante Teve um jogo Que foi mostrado também Que parece que é um jogo Pequeno Mas a ideia Foi interessante Me deixou assustado Chama We Happy Few Que é um jogo meio bizarro Estilo Bioshock Assim meio doido Onde as pessoas tem Lavagem cerebral E você tem que tomar Pílula pra esquecer O que tá acontecendo É meio bizarro Meio bizarro Parece ser maneiro Foi anunciado galera Já tinha vazado né E foi revelado Que vai ter o card game De Gwent né Gwent O jogo de card game Do Witcher 3 Que eu fiquei maluco Eu jogava mais a porra do Gwent Do que o próprio jogo Eu desafiava todo mundo Pra jogar aquela merda No Witcher E agora vai ter o jogo Independente card game Mais um né Agora a gente tá com Hearthstone Tá com Elder Scrolls Legends E agora o Gwent E eu acho que vai ser Muito maneiro Eu tô doido pra jogar Bom galera Também já tinha vazado O dia anterior Dead Rising 4 Foi mostrado Parece que tá bem interessante E assim Não ficou claro Mas parece que é a volta do Frank Né Pro jogo E parece que tá bem legal Mas a gente Não deu pra ver muita coisa Mas tá aí Dead Rising 4 Ficou a dúvida Se vai ser lançado primeiro Pro Xbox E depois pra PC e Playstation 4 Mas não ficou claro isso Na hora da apresentação Mas a gente Como eu tô gravando isso Logo após a apresentação Eu não tenho muita informação ainda Bom galera Também foi anunciado State of Decay 2 E Halo Wars 2 São jogos que eu não jogo Que talvez Bom Eu vou testar quando sair Mas não foi nada Assim que me animou muito Inclusive o State of Decay Não apareceu quase nada E o Halo Wars 2 Também não apareceu quase nada Foi um trailer cinematográfico E um pouquinho de gameplay Mas é um jogo de estilo estratégico Que não faz muito a minha praia Aí eu fiquei puto Sabe por que eu fiquei puto Que eu tô puto até agora É que quando apareceu um jogo O que eu mais queria ver Na conferência Microsoft Que era o Sea of Thieves Que é o jogo da Rare De pirata Deu problema na conexão na internet A gente ficou sem internet E aí quando voltou a internet Já acabado de acabar O trailer do Sea of Thieves Eu vou ter que ver o gameplay depois aqui Mas eu não vi Então tipo Esse é um jogo que eu tava muito animado Pra ver Porque eu gostei da apresentação No ano passado É pirata né cara Você sabe como eu gosto dessa merda Então eu tava pilhadão Pra ver a porra do gameplay E aí acabou a minha internet Mas eu vou ver E eu vou fazer um vídeo Falando sobre o jogo de pirata Você pode ficar tranquilo Bom gente Pra finalizar pra mim A coisa mais incrível De jogo que teve nessa conferência Que foi o Scalebound Scalebound Um jogo feito pela Platinum Games A mesma que fez o Bayonetta 2 Por exemplo Mostrando né Que é mais ou menos Você tem o seu personagem Você tem o seu personagem Você tem o seu dragão Mostrando a luta contra um chefe Que é uma das coisas mais incríveis Que eu já vi Em qualquer jogo de aventura Na minha vida Eu nunca vi uma luta De chefe Numa escala Que foi essa luta do Scalebound Eu nunca vi um monstro tão grande Nem o Shadow of the Colossus Botava um bicho tão grande Que nem eles botaram lá Sabe Foi incrível Lembrou-se a certos momentos Lutas contra monstros gigantes Do God of War Mas também Nem God of War Já botou monstros desse tamanho Pra lutar contra Eu nunca vi uma coisa dessa E mostrou ele Jogando em cooperativo Com outros caras Lutando contra esse monstro gigantesco O bagulho fluiu muito bem A gameplay parece estar incrível A interação do boneco Com o dragão É impecável Cara É Sensacional Sensacional Em 2017 Eu acho que eu fico feliz Porque o jogo Se eu não me engano O jogo pode ser lançado em 2015 E foi adiado até 2017 Mas eu fico feliz Porque Dá pra gente ver o desenvolvimento Desde o último momento Que eles mostraram pra gente E o negócio Tá impressionante Eu Eu não tenho Não consegui uma marcada Com a Lá na Microsoft Pra jogar esses jogos Mas eu vou tentar E se eu jogar Qualquer jogo desses Eu vou vir aqui Falar pra vocês O que eu acho também Bom galera Essas foram minhas impressões E algumas novidades Que vieram Na conferência da Microsoft Eu vou fazer Vídeos específicos Para cada um Não cada um dos assuntos Mas assuntos que eu Considerar melhor E eu vou falar mais sobre isso também Então fiquem ligados Que aí nos próximos Próximas horas Teremos novidade Eu tô sendo agora daqui Pra ir pra conferência Da Ubisoft Que eu consegui o convite Eu vou entrar na conferência Da Ubisoft Pra gente ver os novos anúncios E o que eles vão mostrar lá Eu trago aqui pra vocês Com exclusividade Fiquem ligados Que vai ter muita novidade por aí Bom galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau